Música 86 mercadorias diversas de um total de 400 estão isentas dos direitos de importação e do imposto de consumo na proposta do projeto da Pauta Doaneira 2017, que pode entrar em vigor ainda este ano. A proposta do projeto da Pauta Doaneira foi apresentada na terça-feira, em Luanda, aos profissionais da comunicação social pública e privada pela Administração Geral Tributária, no encontro orientado pelo Administrador para os Serviços Fiscais desta instituição, Hermano Gil do Gaspar. Entre várias isenções, consta a dos direitos de importação e de imposto de consumo de todos os equipamentos para o setor da agricultura, com destaque para tratores, máquinas, aparelhos de uso agrícola, entre outros. Aqueles produtos em que não temos hoje vantagem competitiva, as taxas aduaneiras serão, digamos, razoáveis, para permitir que a população tenha acesso fácil a estes mesmos produtos. Mas também diremos na Pauta Doaneira taxas que concorrem para a escadação de receita, que é o ponto a seguir. A cada receita, por via de cobrança de direitos e demais imposições, há aduaneiras. Elaborada com base na versão 2017 do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Alfândegas, já em vigor, desde janeiro deste ano, em todo o mundo, em substituição da anterior, de 2012, a proposta da pauta doaneira isenta também centeio para a sementeira, trigo para a sementeira, entre outros. A proposta da pauta doaneira também teve em atenção a redução da taxa de direitos de importação e de imposto de consumo de algumas mercadorias, cujas taxas estão elevadas na pauta ainda em vigor. No quadro das alterações feitas, o capítulo 98 da atual pauta em vigor, que trata de mercadorias importadas para fins específicos, como isenções para importação de bens, particularmente aqueles que concorrem à produção nacional, como a cesta básica, foi eliminado da proposta em análise. Santos Moçamo assegura que a instituição não deixará de conceder as isenções das mercadorias, sobretudo da cesta básica. A pauta doaneira 2017 prevê a classificação das mercadorias do capítulo 98 do regime geral da pauta doaneira, através da publicação do código das mercadorias que conformam o referido capítulo. Os recursos minerais exportados, sem transformação, estão sujeitos ao pagamento de direitos aduaneiros na exportação e de emolumentos gerais aduaneiros calculados a taxas de 5% e 0,1% respectivamente sobre o valor aduaneiro da mercadoria.